Gente, olha onde elas estão, ó, tô só vigiando elas, ó Eiii, olha lá elas lá, ó Aqui foram, gente, né? Ah, ha Bom dia a todos, gente, boa tarde a todos vocês Ó, minha avó tá aqui, ó, minha avó aí, passeando, levei minha avó pra passear A gente vai pro Mercado de Madureira e vocês vão ver, né? Vão assistir o vlog Hoje a gente vai procurar roupa pra o seu Tranca Ruas, pra o Exu do Pedro Pra o Tranca Ruas do Lucas, pra o Sete, o Caba Preta do... Eu sei o que é Sete Cavas, sabia que, Pedro? É, toda vez, é porque o nome é parecido É O Exu do Pedro e o Exu do Juan também E a gente vai vir pras Pombagiras também, que a gente vai fazer agora uma gira pra elas, né? Tanto pros Exu quanto pras Pombagiras, né? Vai ficar bonito, vai ficar uma coisa bonita, tá? Vamos lá, vamos que vamos E agora eu vou gravar aí com vocês Tô aqui no Milagros TEL, São João do Miriti Olha aí, ó Tô de frente à concessionária que eu comprei o carro Vambora Gente, primeira coisa a fazer... Valeu, valeu! Primeira coisa a fazer, gente É Encher a gasolina, né? Vamos encher ali, ó Vamos encher ali, viu? Tá subindo Hoje a gente tá no posto Shell Enchendo o nosso tanquezinho aí Pra arrasar, pra não ficar na mão As pessoas me perguntam assim Ah, vai... Você enche o tanque toda vez Tem que encher, né, meu amor? Porque senão você vai ficar na mão, né? E carro automático, se para no meio da rua Não tem como dar tranco não, viu? Saibam disso Tá? Tem que deixar o carro aí sempre cheiozinho Aí tá crescendo ali, ó Ali atrás Olha lá Tá crescendo e tá subindo A gasolina tá subindo Bora! Bom, gente Então É Ih, o cara teve problema na gasolina ali, hein? O cara teve problema na gasolina Socorro, vovó Caraca Olha aí, o carro do cara morreu aí, ó Tchau, amigo Amiga, né? Que é o carro de mulher Gente, chegamos agora no estacionamento Vamos parar aqui agora Já estamos em Madureira Né? Vamos que vamos Que é hora de trabalhar É hora de comprar, na verdade É trabalhar depois É hora de gastar É hora de gastar Tá bom Olha, tudo tá boa, hein? Fechou Olha a cara dele Olha, mas tá muito simples Olha lá, mano Esse carro tá bem, vai tá simples A coisa que vai arrebentar o carro Olha, você não vai arrebentar o carro Ah, você? Olha o que é Sai, ó Que brilhante Nossa Tem essa aqui Tem essa aqui Que tá preta, né? Essa aí está cheia. Cadê o Juan? Cadê o Juan? Alô, Juan. Está muito bem esse aqui. Ai, beleza. Aqui também, ó. Igual o país que você falou. Nossa. A senhora tem que ter, né? Não, tem que ter. Não, mas essa graça é puro. Gente, estamos nessa loja aqui, Mundo dos Tecidos, está vendo? Porque eles vão comprar a roupa já pronta. Então o Pedro vai comprar a saia, as coisas, a capa, tudo aqui já pronto. O Juan também. E o Lucas também. A minha avó foi lá para baixo. Foi lá para ver as lembrancinhas da festa no Maceió, que ela está super empolgada nessas lembrancinhas. Ela já esteve ali naquela loja. Já viu o que tem ali e o que não tem. Nessa loja aí, ó. Atacado. É o mesmo dono, né? Já viu o que tem e o que não tem. Né? Ai, é babado. Mercado de Madureira. Olha, isso aqui já para mim já deixou de ser passeio. Não é mais passeio. Aqui para mim já é uma rotina já, viu? Gente, ó. Estou bichinho nesse conjunto aqui. Olha que beleza que ficou. Colocou. A calça vai até o alto, ó. Dei aqui. Ó. Está bem arrumado. Eu vou levar... Vou levar mais dois. Deixa eu mostrar aqui. Vou levar esse. Azul. Para a festa da Imanjano Paetel. E esse aqui também. Porque eu adoro essa cor aqui, ó. Que isso aqui é o que, Pedro? O que que é essa? Dourada. 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 Vou levar. Não importa. Olha que lindo. Ai, adoro. 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 Chega. Gente, ó. Gente, ó. Achamos uma blusa para o Pedro. Está vendo? E estamos procurando aqui as saias, os tecidos. Mas achamos umas saias maravilhosas aqui. E uma outra loja do Mercadão. Viu? Ó, Pedro. Você quer fazer isso aí para um Bajira? Tem uns gafos do cão aqui, ó. Ó. Coisa boa. Isso aqui é para cigana, né? Ó o panderala dela, ó. Ó. Ó os carteados dela, ó. Está vendo? Ferro bom, meu amor. Ferro bom, ó. Já esse aqui não presta, gente. Não presta. Uma vez eu fiz para enxudo ouro isso aqui, ó. Não gostei. Despencou todinho. Quando botou fogo, despencou todo. Ah, Bava. Como é que você conhece um ferro bom e um ferro fraco? Então, geralmente os ferro bons, eles são feitos com arames mais grossos. Está vendo? Mas isso também depende muito da solda da pessoa. Olha o diferente desse vergalhão aqui para esse aqui, ó. Fininho. Está vendo? E tem aqueles também miudinhos, ó. Para fazer minis assentamentos, ó. Eu estava pensando em comprar. O que vocês acham, gente? De comprar esses ferrinhos aqui, pequenos. Esses daqui, ó. Para fazer uns assentamentos menores. Para quem não tem tanta condição de fazer um assentamento maior. Eu não sei se vocês sabem, mas o assentamento, você vai acrescentando. Você vai melhorando. Você vai crescendo. Né? E é feito assim. Eu estava pensando em fazer uns assentamentos aí para quem não tem muita condição de fazer assentamento de Exu. Daquela forma ali, ó. Como vocês sabem, eu cuido de Exu nas quartinhas, né? Olha como está bonito, gente. Essas roupas aqui, ó. A obra de uma maçã já está pronta, tá? É isso aí, gente. Minha avó está se divertindo, gente. Se divertindo. Está por ali. Nem sei onde ela está. Cadê minha avó? Sumiu. Ai, desapareceu. Cadê minha avó? Ó. O Pedro está ali. Só pagando, ó. É. Comigo ia andar pronto para pagar, meu amor. Ah, minha avó está ali, ó. Ó. Está ali, ó. Minha avó, a Regina, a Cristina, o Lucas, o Juan. Minha avó está ali, ó. Só de fiscal na roupa, ó. É, meu amor. É babado, hein? Bom, gente, o Juan está ali, se matando para pagar, né? As coisas do Exu, que ele vai mudar o assinamento dele. A gente vai aumentar o assinamento dele, né? Essa loja aqui é uma loja muito boa também. Loja Orixás Iluminados. Olha aí, gente, que beleza, ó. Silêncio. Ele está entre nós, ó. Bonito isso aí, né? Para botar nas reas do Balú aí, né? Ô, Regina. Pergunta quanto está esse banho aqui do Mulu. É. Gente, é... Ah, tá. 165. Quem quiser dar, eu aceito, tá? 165 esse banner. É... Para mim não dá hoje, não. Eu gastei uma grana danada. Vou falar uma coisa para vocês, gente. É muita gente com mal vontade para atender aqui, viu? Não nessa loja que eu estou falando. Em várias outras lojas. Naquela loja do tecido. Olha, ó. Muita gente com mal vontade, não está afim. Eu não sei como os donos da loja não veem isso. Mas as pessoas com mal vontade eu vejo atendendo. Não só comigo, né? Porque hoje eu não estou comprando nada. É os filhos de santo com a mal vontade para atender, né? E também as outras pessoas que entram para pedir informação. A mal vontade para responder a informação dos outros. Pessoas que não entendem da religião. A mal vontade para atender essas pessoas. Eu não sei o que está fazendo. Trabalhando? Está fazendo o que trabalhando? Perdendo tempo? Alugando espaço de quem precisa? Só pode ser, né? Revoltante. Não sei porque que esses donos das lojas não veem esse tipo de coisa, né? Absurdo. Para fazer o que, né? Aí a gente vem com toda boa vontade para comprar uma coisa. E o... Certo, canal? E aí, tudo bom? Um abraço, um abraço. É isso aí. Dá um beijinho, dá um beijinho. Que bom, viu? É isso aí. Obrigado, viu? E aí, como eu estava falando, é muito bom a gente ter a simpatia com as pessoas, né? Mas nas lojas, meu amor, peço. O Lucas está revoltado. Fala, o Lucas está revoltado com a loja do atendente? É horrível, é horrível, é horrível. É um cara de burro. Não pode falar palavras, mas... A Cíndia, a Cristina que gosta, né? Dos atendentes assim, né? Não sabe rir. É o Dom Fora também. Gente... É uns bichos. A Regina também, ó. A Regina do Da Fora nos outros. Não. Isso é legal. Os bichos. Já é mais que a nossa. Eu estou falando aqui dos atendentes com mal vontade. Vários atendentes aqui com mal vontade não querem trabalhar. O que mais tem esses traços? As coisas ruins. E não é só na loja de Panda, é na loja de Panda, na loja de Macumba, é na loja de... Parece que... Ah, porque hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, né? Deve ser por isso que não quer trabalhar. Deus me livre. Repúdio ao Mercado de Madureira, viu? Só Jesus. Gente, olha aqui como o Mercado de Madureira tá, gente. Olha, o negócio do arraial ainda, ó. Eu acho que não mostrei isso pra vocês. Aqui é a barraquinha do Beijo, tá vendo? E do outro lado ali também tá tendo o arraial do Mercadão. Acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, não. Olha que beleza, gente. Esse caldeirão aqui elétrico que simula uma fogueira. Muito maneiro, né? Hoje em dia tem cada novidade que eu fico pasmo, pasmo. Muito bom, né? Olha só. Ficou bonito, né, gente? Ó, vou até tirar uma foto aqui, ó. Tirar uma foto. Vou tirar foto pra botar de capa. Show de bola. Só esperei a Cristina passar. Gente, olha só. A minha avó tá ali. Tudo que ela vê, ela quer comprar. Entendeu? Tudo. Ela não pode ver nada. Eu já falei pra ela, já disse três vezes já. Na volta a gente compra. Entendeu? Ouviu, né, avó? Na volta a gente compra, viu? Na volta. Na volta. Tá muito, 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 muito... Chegou agora. Pelo amor de Deus. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Cheguei em casa agora. Infelizmente, nem filmei pra vocês a volta. Ai, meu Deus. Que sofrência. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de antes de sair do vídeo, deixar o like. Meu forte saravá a todos vocês. Tudo de bom e até mais tarde na live. Tchau. Tchau. Mãe.